Um ano depois de obter acesso à elite do campeonato espanhol com Ronaldo em campo, o Real Valladolid está de volta à segunda divisão. Em uma dramática rodada final, clube que tem o fenômeno como proprietário levou o pior em casa. Nem até o treinador Paulo Pesolano, ex-cruzeiro, conseguiu resolver a situação. Com Valladolid de volta à segunda divisão na Espanha, Ronaldo deverá concentrar todos os seus esforços em Cruzeiro. A informação já estava ventilada na imprensa espanhola mesmo antes do final do campeonato. O ex-jogador também pode promover a troca de alguns atletas na Ponte Espanha-Brasil. A janela de transferência brasileira abre no próximo mês e a equipe estrelada sofreu muitas baixas recentes, especialmente por lesões, o que reforça a necessidade de substituições. O resultado do Real Valladolid ainda pode expandir os protestos contra Ronaldo, que não tem a simpatia de uma parte dos fãs do clube espanhol.real, Madrid, Valladolid e o futuro de Pesolano. Ronaldo até a publicação deste artigo não havia comentado sobre o futuro de Paulo Pesolano na equipe. O treinador, que deixou Cruzeiro em fevereiro para a Europa até que ele tentasse, mas não conseguiu salvar Valladolid a rebaixamento. Uma vez a prisão do Uruguai houve 11 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, um desempenho foi de 36,3 em dois jogos. A equipe sofreu um gol nas adições da segunda metade.